Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, uma parceria entre a TV Unesp, a TV e Rádio Câmara que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos desafios de Bauru. Toda semana recebemos especialistas para falar das possíveis causas e também soluções para os problemas da cidade. Hoje a gente discute um tema nacional com impacto nas contas do município e principalmente na vida de todos nós, a reforma da Previdência. E para ajudar na condução desse programa recebemos o jornalista da TV e Rádio Câmara, Nelson Gonçalves. Muito obrigada, Nelson. Obrigado, é um prazer. E também com a gente para discutir a proposta da nova Previdência, o advogado Ailton Tipó, especialista em Direito Previdenciário. Tipó, é um prazer recebê-lo aqui no Bauru em Debate. Eu que agradeço a oportunidade de poder ajudar a esclarecer esse tema tão relevante, tão importante. Também em nosso estúdio, o presidente da Funprev, o Gilson Gimenez. A Funprev que é a Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru. Gilson, muito obrigada por sua participação aqui. Eu que agradeço. É um momento oportuno, né? Informar um pouco também a categoria de servidores públicos municipais do quanto essa reforma vai atingi-los. Tá certo. Vamos aos números, então. Os números gerais que motivaram a reforma e constam na proposta apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro. No ano passado, a Previdência gastou 195 bilhões e 200 milhões de reais a mais do que arrecadou. É o maior déficit histórico. Para conter esse rombo, a proposta do governo Bolsonaro para o regime geral de Previdência, que atinge a maioria dos trabalhadores brasileiros, os da iniciativa privada, determina. Idade mínima é de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Estipula também uma contribuição mínima de 20 anos. Mas o trabalhador só chegará a ter 100% da média dos salários registrados em carteira com 40 anos de contribuição. Já no regime próprio de Previdência Social, o dos servidores públicos, a idade mínima proposta é a mesma. Mas o tempo de contribuição mínima sobe para 25 anos. Há categorias com regras próprias, como a dos professores. A proposta atual estabelece a idade mínima para homens e mulheres se aposentarem de 60 anos, com, no mínimo, 30 anos de contribuição. Outra mudança é em relação às alíquotas. Elas passam a ser iguais para servidores privados e públicos e variam conforme cada faixa salarial. No setor público, as alíquotas sobem até 22% para os salários que superam o teto do INSS. Com essas e outras medidas, o governo Bolsonaro espera economizar um trilhão de reais em 10 anos. Bom, a gente vai destrinchar esses e outros números ao longo de todo o programa. Mas antes, Tipo, eu queria fazer uma discussão um pouco anterior a esses números, porque é um tema que está sempre sendo repisado. Afinal, existe um rombo da Previdência ou o governo faz remanejamentos na Seguridade Social que acabam provocando esse déficit. Olha, eu como ex-presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, fiquei nove anos à frente da comissão, seis como presidente e três como vice, e nós pudemos viajar esse estado inteiro. Eu proferi 60 palestras com relação ao tema, quando da primeira reforma que o Temer propôs. E o tema mais discutido era esse. O Senado da República montou uma CPI do rombo da Previdência. E existe, está no Google, é só digitar lá, relatório, CPI, Senado, Previdência Social. Todos terão acesso que é público, eles provam que não existe déficit na Previdência. O governo nunca conseguiu mostrar claramente e provar esses números. Então, até 2017, nos últimos dez anos, só com a DRU, que é a desvinculação de receitas da União, eles tiraram dos cofres da Previdência 500 bilhões, 500 bilhões de reais. Metade, Nelson, do que o Bolsonaro quer economizar em dez anos. Por isso que falta lá depois. Por isso que falta lá. Também a CPI do Senado, o relatório final, mostrou que apenas os maiores devedores da Previdência, sem contar os médios e pequenos devedores, existe também uma dívida com a Previdência dessas empresas de 500 bilhões de reais. Então, só aí entre grandes devedores e a DRU, significa um trilhão de reais que era para estar de volta na Previdência, para que não precisasse fazer reforma alguma com relação ao INSS. Então, isso é uma falácia, isso eles não conseguem provar, eles não conseguem demonstrar isso, e o próprio Senado da República mostrou, através de uma CPI, que a Previdência não tem déficit. Gilson, trazer você para essa discussão inicial, trabalhando a questão da perspectiva, você que acompanha o cálculo atuarial de receitas, despesas, da nossa realidade aqui no município. Por trás ou dentro do argumento principal, entre os principais do ministro Paulo Guedes, tem a relação de economizar, a gente vai falar de capitalização depois, mais de outro, uma já anunciada regra de tentar dificultar o acesso a serviços públicos, por concurso. Isso significa, numa linguagem muito simples, você tratar da tentativa de reduzir, economizar, de um lado, para tentar fazer frente a essa gordura, que a gente vai discutir depois para eventual capitalização, mas não tendo reposição. E você bem sabe, nas contas do dia a dia, ano, você atua com isso, que se as duas lógicas não estiverem resolvidas, não adianta economizar ou fazer só um efeito dessa conta. É, porque assim, nos cálculos atuariais que a gente é obrigado a fazer, pela própria determinação da Secretaria de Previdência, nós temos que compor esse cálculo com uma série de premissas, algumas prerrogativas que vai dar condições de saber se tem equilíbrio financeiro e atuarial do órgão previdenciário. Então, a FUNPREV é obrigada a todo ano fazer um cálculo atuarial com o profissional da área. Para se ter uma ideia da importância que é a reposição de servidores, graças ao grande volume de servidores repostos que aposentaram no ano passado e também os entrantes, isso gerou, em que pese a rentabilidade do órgão não ser atingida, como é a meta, o equilíbrio financeiro do órgão. Então, a FUNPREV hoje tem um superávit, embora não muito grande, mas graças à reposição de massas, de trabalhadores, servidores e também os entrantes. Então, tem um efeito muito grande a reposição do quadro de servidores para que você possa buscar o equilíbrio financeiro e atuarial do órgão. Então, é muito importante esse conceito de alimentação do sistema previdenciário em termos de reposição, sim. Voltando aos dados gerais, tipo, essa proposta do governo Bolsonaro, ela exige duas condicionantes agora para se aposentar, que é o tempo mínimo de contribuição e a idade. Hoje, ainda é possível se aposentar com 35 anos de contribuição, pelo tempo de contribuição. E a idade mínima da mulher sobe, então, de 60 para 62 anos. Essas mudanças, na sua visão, aumentar a idade mínima, estipular um tempo de contribuição maior, mínimo de 20 anos com a proposta, são condições razoáveis num país com as características demográficas e sociais do Brasil? Olha, eu acredito que essa proposta eles apresentaram sem ter um embasamento correto. Eles não têm um embasamento estatístico para que isto fosse mudado. Hoje, nós temos aí uma série, milhões, eu posso dizer, milhões de pessoas, principalmente mulheres, que durante a vida não tiveram oportunidade de trabalhar. Muitas porque o esposo não deixou trabalhar, que ela tivesse que cuidar dos filhos em casa. Muitas porque realmente não tiveram oportunidade. E quando chegou nos 45, 43 anos de idade, principalmente essas mulheres, e também posso falar aqui de muitos homens, muitos, que trabalhavam no campo, sem uma comprovação, e que acabaram vindo para a cidade depois. E hoje, eles começaram a contribuir para pagar 15 anos, e a mulher, quando chegasse no 60, o homem no 65, estar se aposentando. Teriam a carência mínima. Hoje, se vocês todos que nos assistem não sabem, mas 85% dos aposentados e pensionistas do INSS, eles recebem um salário mínimo por mês. E é a fonte de sobrevivência e subsistência desses quase 30 milhões de beneficiários. Um salário mínimo. Então, você imagina hoje uma mulher que ela está chegando nos 60 anos, contribuindo ali para chegar nos 60 anos com 15 anos de contribuição. Você aumenta em dois anos, claro que vai ser num começo gradativo, não vai ser do dia para a noite, e também você aumenta a carência dela para 20 anos. Vai tirar a oportunidade de muitas pessoas sobreviverem, porque é no momento mais difícil da pessoa, que é na velhice, que é onde a doença chega, é onde a doença aparece, que a pessoa precisa de cuidados especiais, medicamentos, alimentação, é que ela não vai ter mais essa possibilidade de se aposentar com um salário mínimo. Então, realmente, é muito cruel essa mudança do Bolsonaro, que realmente ele gravou vídeos que circulam pela internet, dizendo que o Temer, quando propôs 65 anos de idade, era uma proposta desumana, isso viralizou, muita gente tem isso, e hoje ele vem, além de manter 65 para os homens, ele ainda prejudica as mulheres, levando para 62, prejudica as mulheres do campo, do rural, que é 55, ele leva para 60 anos também. Então, realmente, é muito triste nós nos depararmos com essas medidas que vão atingir as pessoas mais pobres e que ganham um salário mínimo, e que não são essas que estão causando nenhum desequilíbrio no sistema previdenciário. Como é que fica a emenda 47, na situação atual, para a gente entrar num ponto específico em relação à reforma, do jeito que está posta hoje? Eu entendo que é uma reforma em cima da reforma. Em 2003, no governo Lula, foi feita uma reforma da Previdência e assistiu aqueles servidores que já estavam no sistema, que entraram antes de dezembro de 2003. Então, é uma reforma que foi feita e deu garantias a esse servidor que já estava no serviço público, deve não ser prejudicado. Então, é uma reforma injusta também nessa categoria, nessa massa de servidores, porque ela vai reformar o que já foi reformado. Então, assim, nos tempos previdenciários, como a gente fala de RPPS, que é o regime próprio de evidência, a gente consegue analisar esse sistema de alimentação para prover no futuro que haja recursos para pagar esses benefícios. Então, nos nossos cálculos previdenciários, essas pessoas que têm integralidade, paridade, que é, no caso, a emenda 41 assistida pela 47, ela já está contabilizada, já é uma projeção de recursos para que garanta no futuro que esse servidor possa se aposentar com tranquilidade. Então, é muito importante isso. Quer dizer, mais uma injustiça na proposta de reforma do governo Bolsonaro, que, mais uma vez, quando a gente discute previdência, a gente avalia que previdência não é só questão financeira. desde os primeiros projetos de previdência no Brasil, os ferroviários, os médicos, eram feitas caixas de socorros, caixas de pensões, que diziam o seguinte, vamos avaliar a condição desse trabalhador para definir uma idade estabelecida, para que quando ele não tiver mais condições de trabalhar, tenha de onde receber. Então, se criava os caixas de pensão, caixas previdenciárias, efetivamente falando. Então, a instituição da previdência não pode ser discutida só por um viés econômico, é preciso saber da capacidade laboral das pessoas, a quanto chegará um trabalhador para poder se aposentar e ter uma sobrevida decente. E isso que o Tipó coloca, com bastante propriedade, essa reforma, ela tem um viés muito econômico, que vão tirar das costas do trabalhador todo o sacrifício para poder equilibrar as contas do país. Você não vê nenhum tipo de projeto concreto, nenhum tipo de fomento para a geração de emprego, e só os trabalhadores, principalmente os mais humildes, vão pagar a conta sobre isso. Essa questão de dizer de privilegiados, por exemplo, se você pegar os RPPS, que nem a Funprev, a nossa média salarial hoje é R$ 3.400. Onde está o privilegiado? Onde está o privilegiado? Isso é muito grave, né? É mexer com quem está quieto, é mexer com quem trabalha decentemente, e colocar na mesma cesta aquele que se esforçou para equilibrar o sistema. Em relação à questão das alíquotas, queria que os dois comentassem na sequência. Essa proposta unifica a cobrança de alíquotas do setor público e privado, no setor público ainda com a possibilidade de ela chegar até 22% de desconto do salário. Pelo que você disse, Gilson, no caso do cenário da Funprev aqui, não teria grande impacto, os salários não são tão altos assim. Exatamente. Com essa média salarial de R$ 3.500,00 aproximadamente, os 11% estariam de bom tamanho. Porque a gente já fez as contas para daqui 35 anos, fazendo uma previsão de caixa para esse período, e essa contribuição, essa cota de 11% e dobrada pela parte patronal, dá o sustento de equilíbrio para a Funprev no futuro. Com a reforma da Previdência, tem um agravante muito forte aí que a gente visualizou, por exemplo, o assalariado do regime geral de Previdência e INSS em relação ao servidor assalariado do RPPS. A alíquota vai diminuir para R$ 7,5,00 lá, que também é uma grande falácia que vai dar uma condição melhor para esse assalariado pagar a Previdência, mas não vai reduzir em termos de R$ 5,00 de economia para esse trabalhador. E no servidor público, se houver algum tipo de desequilíbrio financeiro, essa alíquota vai ser fixa de 14% para cima. Então, olha que discrepância. Um trabalhador assalariado da Prefeitura vai pagar 14% contra 7,5% do regime geral. Então, é o dobro que pagará um servidor público um desrespeito à questão previdenciária desse indivíduo. Tipo, como você vê essa questão das alíquotas que vão crescendo à medida que o salário vai aumentando? Olha, isso é uma das pouquíssimas coisas em alguns pontos da reforma da Previdência que eles podem dizer que estão querendo fazer com que quem ganha mais pague mais, quem ganha menos pague menos. Porque essa história de querer unificar o sistema para acabar com privilégios, isso daí todo mundo que entende está vendo que não vai acontecer. Não vai acontecer. Tanto é que eles mandaram, enviaram para o Congresso, posteriormente, o projeto de reforma dos militares. E você veja bem, de um ponto, de um lado, eles aumentam um pouco a idade e tal, mas eles criam uma carreira, eles criam uma ascensão na carreira que, no final, eu acho que vai ficar até muito melhor para os militares até do que está hoje. E garante a paridade. E garante a paridade. Então, quer dizer, olha, vai acabar com privilégios? Eu também não estou aqui jamais criticando militares. Eu acho que eles têm lá, eles fazem os entendimentos, as conversas, os pedidos deles. Mas quem, na realidade, vai pagar a conta, como ele disse, é o servidor mais humilde. Ele falou uma coisa, eu só queria reforçar. Imagine hoje um trabalhador que ganha mil reais. Mil reais. Ele paga 8%, que dá 80 reais de INSS. Ele vai pagar 7,5, ele vai pagar, ao invés de 80, ele vai pagar 75 reais. Quanto que ele ganhou? 5 reais. Entrou 5 reais no bolso dele. Então, isso daí é fazer justiça social? Já que quer dizer, olha, quem ganha menos vai pagar menos, então que coloque uma alíquota mínima fixa de 5%. Que tem um impacto. Que tem um impacto na vida daquela pessoa que só ganha mil reais. Agora, também, por outro lado, foi o que ele disse. Vai ser 14% para servidor, independentemente do valor que ele ganha, que ele recebe. Agora, é lógico, é óbvio, que para aquelas pessoas que ganham lá mais de 15, 18, 20 mil reais, já passou da hora de ter uma tarifação alta. Nesse ponto, eu acredito que tem o meu apoio, tem o apoio de várias pessoas especialistas. Mas, do mais, infelizmente, só está colocando ali, só está enxugando gelo. Porque não vai melhorar a vida de quem ganha mil reais, que vai, ao invés de pagar 80 reais de contribuição, pagar 75. Aí, para as carreiras que têm uma sistemática diferente, independentemente do juízo de valor, eu fico me pensando sobre a necessidade de discutir, então, o privilégio sobre um outro aspecto. Que o privilégio nessa sistemática que vocês estão apresentando, no fato, na prática, ele não existe. Mas nós sabemos que tem algumas carreiras que têm condições de pagamento de contribuições que não consideram verbas indenizatórias. No judiciário tem, no poder legislativo tem, nas carreiras da própria Receita Federal tem. De quais privilégios exatamente nós estamos tratando? Porque esses vão recolher, ainda que com alíquota progressiva maior, mas a regra não explica se valem essas verbas indenizatórias que hoje não têm incidência sobre o imposto de renda. Ou seja, nós precisamos ter a coragem de falar que tem algumas carreiras, sim, do serviço público que recebem hoje vencimento, se é justo ou não, é outra questão de forma diferenciada, com privilégio de fato. Nessa questão aí desses privilegiados que o governo se refere, é muito subjetivo. Eu interpreto isso como um balão de ensaio para tentar enfiar uma reforma da Previdência dessa envergadura. Porque se você analisar até 16%, 16 e poucos por cento, vai pagar quem ganha até 30 mil. E pagaria acima disso aí, chegaria a 22%. Só que isso é um pequeno grupo de pessoas, um seleto grupo que são, na minha opinião, até tem um certo privilégio em detrimento de toda a massa de trabalhadores. Isso eu entendo que é uma reforma que é necessária fazer para que se possa dar uma justiça maior em termos de cotização para um regime previdenciário. É importante fazer isso. Mas o governo, na minha ótica, ele faz essa discussão com a sociedade para jogar um efeito moral, para poder convencer a população de que o servidor público é privilegiado e precisa contribuir de forma mais organizada e por mais tempo. Então, o governo tenta embolar o meio campo do jogo para tentar confundir a sociedade dizendo que é uma reforma para corrigir esse descompasso entre quem paga menos e quem paga mais. Quando, na verdade, uma reforma da Previdência tem que ser uma razão de ser discutida com bastante tempo, com toda a sociedade, levando em considerações as questões demográficas, as tábuas biométricas para avaliar a questão do IBGE na sobrevida de cada indivíduo, a expectativa de vida. Então, assim, são vários fatores, várias premissas matemáticas que devem ser utilizadas para você chegar e demonstrar aquilo que o próprio Tipó acabou cobrando agora, que é quais são os dados efetivos para se ter uma reforma da Previdência. A gente não tem. A gente tem a conta só e a precificação de cada um, o que cada um vai ter que pagar de forma até trocando as bolas aqui, né? Em vez de ser uma reforma tributária decente, uma reforma da Previdência para poder corrigir o problema do país. Complementando a pergunta do Nelson, falando de privilégios, nós ouvimos agora, recentemente, também viralizou isso, muita gente recebendo no WhatsApp, um programa que o Rodrigo Maia participou, que, aliás, você percebe, ele quer assegurar o projeto anticrime para fazer algumas barganhas lá com os deputados do Centrão, e ele quer acelerar a reforma da Previdência. Então, tudo aquilo que é contra o trabalhador, eles querem pressa. E o Rodrigo Maia, ele disse, agora, num programa, acho que da Globo News, ele dizendo, olha, eu acho que as pessoas se aposentam muito cedo. O pessoal, no regime geral, eles podem trabalhar até 80 anos. Isso eu tenho, inclusive, tem no meu celular, eu passo para quem quiser. Então, é uma pessoa que nunca, talvez, tenha tido um esforço, um sacrifício na vida, não trabalhou quando era jovem, não sei se ele trabalhou em outras coisas. Então, ele não sabe a realidade. O que nós podemos dizer é que, no regime geral, aqueles que contribuem para o INSS, é verdade, muitas mulheres se aposentam com 50 anos, muitos homens com 53, 54, 55, é verdade, mas começaram a trabalhar com 12, 13 anos. E eles estão numa regra hoje que possibilitam esta aposentadoria. Então, eles se aposentam e têm que se submeter a aplicação do fator previdenciário que vem achatar a renda dele, que cai violentamente a renda. Numa grande maioria, chegam a perder 50% do valor. Então, é verdade, senhor Rodrigo Maia, tem muita gente que se aposenta com 50 anos, mas começou a trabalhar com 12, 13. E na hora que se aposenta, perde metade por causa do fator previdenciário. E aí, precisa continuar trabalhando, muitas vezes, até o último dia da vida, se ele conseguir, porque com 1.400 reais, que é a média do valor das aposentadorias no INSS, 1.400, 1.500, e 85% ganhando um salário mínimo, a pessoa não consegue. Muitos deles têm que fazer um bico, fazer ali uma hora extra, alguma coisa. E só para finalizar esse assunto, imagine só, muita gente vai terminar, vai acabar a aposentadoria por tempo de contribuição, não vai ter mais, e a grande maioria dessas pessoas que estão aí faltando 3, 4, 5 anos para se aposentar, as mulheres vão ter que ir lá para o 62 e o homem para o 65. Então, muitos homens hoje com 53 de idade, faltando 3 anos, vai precisar pagar mais 13, mais 12, perdão, para ir para o 65. E quem garante que eles vão ter um emprego garantido até os 65 anos? Muitas empresas, né, preferem demitir essas pessoas quando se aposentam, porque eles já estão ganhando um pouquinho mais para colocar gente nova da oportunidade. Então, quem vai bancar essas pessoas que com 55, 56 anos podem vir a perder o emprego e vão ter que esperar aos 65 para se aposentar. Então, realmente, esse privilégio, Nelson, que principalmente o Rodrigo Maia falou de pessoas que se aposentam muito cedo no regime geral, se aposenta cedo porque começou a trabalhar às vezes criança e quando se aposenta perde metade ou mais por causa do fator previdenciário. Então, isso não é privilégio. Isso também não tem nenhum tipo de fundamento que eles falam. O Bórum Debate vai para um rápido intervalo e na sequência vamos falar mais sobre algumas profissões que tem regras específicas para aposentar. Voltamos já. O Bórum Debate está de volta e hoje falamos da reforma da Previdência. Explicam os impactos das mudanças propostas pelo governo federal o advogado especialista em direito previdenciário Ailton Tipó e o Gilson Gimenez presidente da Funprev a fundação que faz a gestão da Previdência dos Servidores Municipais de Bauru. Antes de continuarmos queria trazer aqui uma contribuição. O repórter Júlio Penariol foi às ruas ouvir o que as pessoas sabem e as expectativas que tem em relação a essa reforma da Previdência. Eu acho que o trabalhador vai ser prejudicado com essa Previdência. acho que é uma Previdência que ela veio mais para favorecer não o trabalhador. O pessoal sempre culpa os problemas do Brasil com a Previdência que está estourando mas na verdade a gente sabe que não é assim existem muitos outros problemas e na verdade cai tudo em cima do povo. Para mim ficou bem pior com relação à idade a tempo de trabalho enfim e outra e até uma denúncia porque você tenta entrar no NSS para ver a sua situação ninguém te atende não tem tempo estamos assim jogada ao vento. Eu vejo que o trabalhador vai se prejudicar muito então qual seria o benefício para o trabalhador? Acho que seria uma dúvida que eu tenho. Você já trabalha com carteira assinada tem expectativa de se aposentar por essa reforma? Não trabalho ainda estou no mestrado então já estou com medo desde já porque eu sei que vai demorar muito para eu me aposentar com essa nova reforma então não imagino como que vai ser acho que vai ser difícil mesmo talvez tentar uma previdência privada vai ser a solução. A percepção geral é essa do trabalhador de que a reforma ela atinge as pessoas mais vulneráveis confirma aquilo que vínhamos conversando no primeiro bloco e só para nos aprofundarmos um exemplo até chegou a citar a questão da aposentadoria rural hoje o trabalhador ele pode se aposentar com 60 anos para homens 55 anos para mulher e com uma contribuição mínima de 15 anos o que essa reforma propõe? 60 anos para homens e mulheres e com 20 anos de contribuição para começar no regime geral de previdência tem uma idade diferenciada para homens e mulheres porque na aposentadoria rural eles tem que ter a mesma idade e para o trabalhador rural já é tão difícil provar o trabalho no campo para a mulher é mais difícil ainda então aumenta o tempo da mulher aumenta o tempo de contribuição é para inviabilizar a aposentadoria desse trabalhador porque essa é a percepção de que as pessoas têm né? Veja bem na reforma do Temer nós tínhamos oito pontos onde a mulher era mais prejudicada do que o homem nesta do Bolsonaro não ficou longe disso também você percebe que a mulher no campo ela está saindo de 55 para 60 anos de idade então mais uma vez os mais vulneráveis estão sendo prejudicados tem uma coisa Nelson que eu não consigo entender eles dizem que tem que equalizar equacionar as contas da previdência e tem que fazer a reforma e eu pergunto o que tem a ver o PIS-PASEP com a reforma da previdência com a reforma o governo vai tirar 23 milhões de trabalhadores que ganham de um a dois salários mínimos que não vão mais receber o PIS que é um salário mínimo por ano com a reforma da previdência o Bolsonaro está tirando o fundo de garantia dos aposentados que não vão mais ter direito que não vão mais ter direito aos 40% do fundo de garantia da multa se forem dispensados o que tem a ver o fundo de garantia sagrado e suado de um aposentado com a reforma da previdência então tem muita coisa que não tem lógica não tem nenhuma explicação deles fazerem e foi como disse aquele aquele telespectador eles tudo fazem no sacrifício das pessoas mais humildes então não tem explicação em relação também a questão do benefício desse desse pessoal que vai entrar na reforma da previdência do campo na verdade eles vão arrastar chinelo é uma linguagem que a gente usa quando a pessoa passa do tempo passou um prazo e não conseguiu se aposentar o benefício para quem tem 20 anos de contribuição no caso de 60 do pessoal dos rurais vai ser 60% da média aritmética significa que ela vai receber 60% que vai obrigar esse pessoal a aumentar continuando não vai ser só 60 ele não vai aposentar com 60% daquilo que ele ganha ele vai ter que buscar o melhor salário consequentemente vai levá-lo a um sacrifício muito grande de vida e se você atrelar isso às condições do campo brasileiro hoje nos mais variados estados periféricos do Brasil isso vai acontecer uma questão muito triste com esse pessoal porque o empobrecimento vai ser vertiginoso tipo eu ia insistir com a questão das chamadas regras de transição para comparar até com a proposta apresentada pelo Temer porque tem uma massa e a gente comentava fora do ar aqui que o governo não divulga quantos são quais são qual a renda desse pessoal para fazer uma perspectiva de cálculo então já que a reforma é financeira econômica e não de natureza de assistência social de seguridade e previdenciária de fato dos chamados iminentes ou não mas o fato é que nós com o fim da chamada aposentadoria por tempo de contribuição como está na proposta a regra de transição acabou ainda sendo mais pesada na proposta das tentativas de pedágio ou de cálculo daquela que tinha sido apresentada pelo Temer é muito pior é só as pessoas digitarem lá no Google e falar comparação das reformas Temer Bolsonaro Repito eu fiz 62 palestras contra a reforma do Temer e falava que ela era muito pesada esta do Bolsonaro é três vezes pior que a do Temer três vezes em todos os sentidos né é a regra de transição hoje o que tem apenas aquelas pessoas que estiverem até dois anos da aposentadoria que faltar até dois anos esses vão poder pagar esses dois anos e pagar mais um pedágio de cinquenta por cento então um exemplo falta dois anos ele paga os dois e paga mais um ano e se aposenta agora uma pessoa que tiver faltando mais de dois anos para se aposentar esse vai cair na regra de transição ele não vai conseguir na regra da transição que é tempo de contribuição mais idade e nem na regra de transição que é tempo de contribuição mais idade mínima ele vai ser alçado automaticamente para sessenta e cinco anos se for homem ou sessenta e dois se for mulher então é uma regra de transição tão pesada tão pesada que eu eu consigo provar não dá para eu trazer aqui né nas minhas palestras eu já montei tudo isso você vai mostrar que hoje oitenta por cento de quem trabalha oitenta por cento vai se aposentar só por idade não vai conseguir atingir a regra de transição e na do Temer muitos conseguiriam atingir iria demorar um pouquinho mas eles iam conseguir atingir essa regra de transição e vou dizer o que é pior Nelson está previsto que a cada quatro anos o IBGE vai ter que divulgar o estudo sobre a expectativa de vida do brasileiro e a cada quatro anos se o IBGE disser que aumentou em um ano a nossa expectativa de vida aumenta um ano também a idade mínima quer dizer o 65 e 62 é só para o começo só para começar então imagine alguém hoje que vai ter que pagar mais 15 anos ele está esperando chegar lá no 65 em 15 anos quatro vezes o IBGE vai dizer provavelmente que aumentou a idade da expectativa de vida então o 65 para os homens vai para 69 aí quando ele chega no 65 já capengando se arrastando aí ele não está sabendo ele vai no NSS e vai falar olha não é mais 65 a sua idade é 69 então é sério gente vai tirar a chance de milhões de pessoas de se aposentar não vão conseguir atingir isso seria um pouco mais flexível para ainda complementar a questão da transição se esses espaços fossem mais largos ou pelo menos mais a menos como foi a proposta anterior provavelmente mas uma grande questão que fica aqui ele falou com muita propriedade eles não chamaram a sociedade para discutir em especial a OAB a OAB existem nos quadros da OAB milhares posso dizer assim de advogados especialistas nós temos por exemplo na reforma do Temer a OAB junto com mais 160 entidades que defende aposentados apresentou uma proposta alternativa de reforma que foi a emenda 58 na PEC do Temer sabe o que aconteceu lá na votação nas comissões eles enterraram todas as propostas da OAB não quiseram nem ouvir rejeitaram todas ou seja a sociedade não conseguiu opinar em especial a OAB Gilson falando de uma outra categoria também muito impactada negativamente que são os professores fazendo sempre a comparação de como é hoje hoje os professores na rede pública podem se aposentar com o tempo mínimo de contribuição de 20 anos para homens perdão 30 anos para homens 25 anos para mulheres com idade mínima de 55 anos para homens e 50 anos para as mulheres a proposta de novo unifica a idade mínima nesse caso para essa categoria 60 anos para ambos e com 30 anos de contribuição quer dizer nesse cenário a mulher de novo penalizada precisa de mais 10 anos para se aposentar pela idade e pelo tempo de contribuição então essas propostas de reforma da previdência tanto do Temer quanto do Bolsonaro não avaliam o porquê que existe a especial isso é um problema muito sério por que o professor aposenta mais cedo porque existe se houver uma ciência elaborada no passado que esse indivíduo sofre mais consequências da vida laboral e portanto há uma redução do tempo de idade e de serviço para que ele possa se aposentar e ter uma sobrevida decente essa é a filosofia de se aposentar para especial no caso do professor com uso da voz a questão da perturbação mental a questão ergonômica então essas são as premissas para que esse indivíduo possa se aposentar mais cedo então isso está sendo discutido na reforma da previdência no caso dos professores no caso das professoras em si vai jogar elas para mais 10 anos para frente então o professor hoje no serviço público hoje aqui na fundação de previdência dos servidores públicos a gente tem aí a nossa média de idade em 47 anos entre homens e mulheres e temos um diferimento no caso dos professores tem um diferimento que é o tempo que falta para que ele possa se aposentar os professores as mulheres seriam em torno de mais 4 anos uma grande massa de professores terão prejudicadas com essa reforma e terão que aposentar os 60 existe regra de transição para elas sim existem mas o efeito é trágico por que que eu falo eu uso esses termos forte porque é fato então assim a transição hoje uma professora se fosse aposentar se essa reforma passar ela tendo 25 anos de contribuição e 51 anos de idade isso para o ano que vem então como a média aritmética é 60% e a cada ano a mais que você passar dos 20 anos de contribuição ganharia 2 pontos então hoje a média de uma professora se aposentar para uma transição o ano que vem caso essa reforma seja aprovada seria em torno de 72% da média aritmética é óbvio que esse profissional não vai querer se aposentar já e vai ser empurrado a aposentar pela integralidade de paridade para quem entrou antes de 2004 por exemplo porque ele não vai perder vai ter uma perda muito forte em torno de 30% do seu salário ele vai optar a se arrastar até se aposentar com 60 anos então o prejuízo é muito grande principalmente para as mulheres no caso dos professores para aproveitar o contraponto com o professor voltar um pouquinho no militar de novo para uma questão de conceito vou usar o argumento do governo federal é que o governo colocou como premissa dele como defesa de que precisava impor sacrifícios a todas as classes trabalhadoras ok dá alguns benefícios para algumas condições como aposentado retira dos aposentados a questão do fundo de garantia por outro lado para o militar ele apresenta um plano de reestruturação de carreira no tempo aqui não significa tratar o militar sem juízo de valor que ele mereça ou não o fato é que dá um presente como a mão para tirar da outra ao contrário da regra que ele quis impor dizendo que ele precisa reduzir os custos do funcionalismo público restringindo a questão de abertura de novos concursos e tratando os servidores públicos como privilegiados ao contrário da medida de novo que ele apresentou para os militares como fica essa questão do ponto de vista da regra da justiça para vocês porque a base que a gente está discutindo o tempo inteiro aqui é sempre econômica e nesse caso específico fica visível que ele tratou de forma diferenciada e privilegiada uma carreira específica veja bem aprendemos nos bancos acadêmicos da faculdade de direito que o princípio da igualdade não é tratar todos iguais o princípio da igualdade é dar um tratamento desigual aos desiguais na proporção das suas desigualdades então por que que um trabalhador rural que é aquele que trabalha exposto às intempéries da natureza sol, chuva, frio, calor serração, neblina e é aquele que produz para sustentar o país e é aquele que menos ganha por que que ele está sendo tratado diferente com grande prejuízo a diferença para o trabalhador rural é só prejuízo e por que claro como você disse Nelson com todo respeito não estamos aqui fazendo juízo de valor mas por que os militares ele tratou de forma desigual com benefícios então realmente é um negócio que ele tentou justificar tanto é que não colou e eu acho que isso os deputados muitos deputados eu falo isso porque eu tenho contato com alguns né e isso soou muito mal lá no Congresso Nacional a forma como foi enviado o projeto de reforma dos militares porque na realidade não fez justiça e não vai fazer muito pelo contrário privilegiou essa categoria que tem todos os seus méritos mas aqui nós estamos apenas a título de argumentação então é é muito complicado isso porque privilegiar de um lado e dizer que fez justiça social mas prejudicando e prejudicando vou sempre falar aqui os mais fracos isso daí não é fazer justiça social não sei o que o Gilson pensa disso em termos numéricos em financeiro você percebe que quando se fala em rombo previdenciário quando se direciona quem está causando rombo previdenciário por uma leitura que não está sendo posta a sociedade os militares com todo respeito eles causam o ano passado foi em torno de 40 bilhões de reais de rombo previdenciário isso por quê? porque a alimentação não é justa hoje o militar ele paga em torno de 7,5% contra o pedreiro o motorista a empregada doméstica que paga de 8 a 11% existe uma discrepância na alimentação do sistema previdenciário isso causa rombo e alguns fatores também de salários que acabam subtraindo mais ainda os recursos previdenciários dentro de um bolo de arrecadação então assim isso está incorreto em termos de equiparação e justiça nas cotizações para um regime de previdência então é uma discussão a ser ampliada também que tem um efeito claro de rombo previdenciário que o governo precisa enfrentar para dar justiça na questão de defesa dessa reforma que eu entendo que é injusta e olha só finalizando o governo fala que com a reforma da previdência ele vai economizar em 10 anos um trilhão e com a reforma dos militares vai economizar um bilhão é uma coisa tão ínfima mas tão ínfima que não vai ter nenhum reflexo nas contas públicas a essa tal de economia que ele está falando no próximo bloco a gente fala da possibilidade então dessa reforma ser votada como está e também da possibilidade de capitalização continue com a gente o Bórum Debate está de volta e hoje a gente discute a nova proposta da previdência participam desse programa advogado Ailton Tipó e o presidente da FUNPREV Gilson Gimenez uma das propostas contidas no texto da nova previdência é a possibilidade de capitalização mas não é explicado como isso se daria seria uma lei complementar sobre esse assunto o jornalista Nelson Gonçalves conversou com Luiz Clavo de Cogut atuário que presta serviços a FUNPREV a ideia do governo é que para as futuras gerações de trabalhadores para aqueles que ainda vão começar a contribuir para a previdência ele tem a possibilidade de optar entre aderir ao modelo atual seja ele no regime geral que é o INSS ou regime próprio ou então aderir a uma previdência individual o que acontece se ele aderir na previdência individual ele vai ter uma conta individual onde vai ser depositado a contribuição que é descontada do salário dele e mais a contrapartida patronal então ao invés de ele participar da repartição ou seja que a atual geração use a contribuição dele para receber seus benefícios não ele vai ter uma conta individual semelhante ao que é o fundo de garantia e esse valor vai ter uma forma de correção ou vai ser aplicado no mercado financeiro não está bem claro ainda qual vai ser o modelo e depois quando ele chegar na idade de aposentadoria na hora de calcular o benefício não vai ser mais uma fórmula do tipo a média das contribuições ou o percentual da média das contribuições ou a última remuneração vai ser o benefício calculado baseado no saldo dessa conta individual vamos supor que a pessoa passe lá 35 anos contribuindo ela vai formar um patrimônio dessa conta como se fosse uma aplicação financeira e o benefício daí vai ser calculado baseado no saldo final dessa conta eu pessoalmente me preocupo porque essa experiência já foi tentada em outros países como o Chile por exemplo e não foi muito bem sucedida porque dependendo de quanto que você poupa e quanto que rende ao longo da vida você pode chegar no momento da aposentadoria com saldo pequeno que foi o que aconteceu no Chile a contribuição era baixa era só 10% do salário sem contrapartida patronal quando as pessoas chegaram no momento da aposentadoria lá 30 35 anos o saldo que permaneceu na conta dele que foi formado na conta acabou gerando benefícios muito baixos metade do salário mínimo 40% do salário mínimo que está criando um problema social grave lá tanto que hoje existe em discussão na sociedade no congresso chileno uma proposta para que os empresários voltem a contribuir para a previdência você vê que eles estão voltando atrás do projeto original então para que esses problemas não venham a acontecer na nossa previdência aqui no Brasil é importante que seja estudado com muito cuidado quer dizer essa proposta de capitalização muda toda a lógica do sistema atual que hoje é de repartição modelo solidário quem está na ativa paga o salário de quem está aposentado e esse dinheiro dos contribuintes hoje vai todo para o mesmo fundo depois é repartido no caso da capitalização não cada trabalhador faria contribuição para depois se aposentar e o modelo que todo mundo cita vigente é o do Chile que se mostrou um fracasso tipo você vê a abertura para a discussão desse tipo de modelo aqui no Brasil tendo esse exemplo negativo e por que discutir a capitalização esse modelo da repartição ele é inviável mesmo em longo prazo olha eu acho que se tudo ajustado e respeitadas as regras que estão postas eu sempre eu sou um legalista eu penso assim as pessoas quando entraram no sistema tinha uma regra e veja quantas vezes eles mudam as regras é a mesma coisa você estar num campeonato de futebol e durante o campeonato mudar a regra três, quatro, cinco vezes você não vai ser campeão nunca você sempre está buscando um título que é a sua aposentadoria e você nunca consegue chegar o que acontece é que quando começou a previdência com a Lopes lá em 1960 foi feito o plano atuarial e lá as famílias tinham sete oito seis filhos então era muita gente contribuindo e pouquíssimas aposentadorias concedidas então juntou-se uma montanha de dinheiro e começou o dinheiro a ser desviado Itaipu construção da Transamazônica construção da Ponte Rio Niterói e emprestar dinheiro para outros ministérios claro o dinheiro sumiu mas o que nós temos hoje com relação a capitalização hoje você muito bem disse quem trabalha hoje está pagando a aposentadoria daqueles que já estão aposentados aqueles mais velhos e eu digo se o sistema de capitalização entrar em vigor e as pessoas começarem a aderir o que é que vai acontecer daqui 10 15 anos as pessoas que estão trabalhando hoje e pagando as aposentadorias dos mais velhos quem vai pagar a aposentadoria das pessoas que hoje estão trabalhando se os novos ingressantes começarem a ir para a capitalização então isso é uma preocupação que eles não estão colocando na mesa eu penso e eu sou uma pessoa que eu falo aquilo que eu penso eu acho que tem muito interesse de banqueiros de empresas financeiras que vendem previdência privada por trás disso porque não é possível o Brasil não está pronto para isso ainda detalhe importante sobre isso ainda corroborando é que se você tem a opção de ter um sistema de poupança vamos se chamar para capitalizar isso e você poder usar isso como benefício previdenciário no futuro você está destruindo a previdência solidária que é a previdência pública solidária é o perfil do Brasil hoje o sistema previdenciário do Brasil hoje é o maior mecanismo de distribuição de renda que existe olha a seriedade disso então o governo quando faz isso e uma proposta de previdência capitalizada como essa na verdade ele está decretando o fim da previdência pública e solidária no Brasil isso é muito grave eu acho que o Brasil vai pagar um preço muito alto para isso é uma enganação o governo acreditar que essa economia toda sobre os trabalhadores plotelando a sua capacidade de aposentar e seu direito vai gerar uma economia de um trilhão e cem bilhões de reais é uma visão muito fictícia muito ilusória sem prestar atenção nas características do país e dos seus trabalhadores outro ponto que seria interessante também se discutir que já houve uma reforma da previdência no ano passado ninguém se percebeu que é a reforma trabalhista a questão dos intermitentes esses trabalhadores mesmo com as regras vigentes dificilmente se aposentarão porque eles não vão conseguir juntar tempo suficiente para chegar a 35 anos de contribuição homem e 30 mulher hoje na regra vigente isso é muito grave então os jovens hoje estão fadados a não ter condições de se aposentar pela previdência pública e solidária é assustador a questão do conceito da capitalização primeiro que a gente não conhece esse sistema ele é absolutamente novo segundo que ele ataca esses dois pontos que vocês comentaram tira o efeito solidário para as pessoas entenderem no dia a dia vocês tem um grupo de sócios que pagam a previdência privada o governo está dizendo que não vai ter não vão ter mais esses sócios ora então eu coloco um dado novo aqui como é que fica a questão que existe um sistema solidário mas não teria nesse suposto sistema de capitalização do ponto de vista da questão da rentabilidade vou usar então o mesmo susto que o governo dá quem tem tipo de capitalização e experimentou comprar sabe que não rende nada qual é o sistema o governo está desindexando a questão dos rendimentos na proposta dele um dado e o outro a questão dos acidentes das intempéries ao longo da vida a gente está pressupondo um sistema de capitalização ou estou errado de que esse trabalhador vai ter vida plena de trabalho para contribuir de forma individual se acontecer alguma coisa com ele cadê o sistema onde está o efeito solidário que hoje existe para fazer frente a essas despesas então nós queremos que o governo mostre né e ele não conseguiu até agora mostrar demonstrar porque não houve discussão e vai ser muito complicado porque nós já ouvimos aí é falar que o centrão que quem vai decidir mesmo é essa aprovação ou não é o centrão que tem lá mais de 300 deputados e o centrão já está se aproximando do governo se aproximou todos nós sabemos né e eles vão decidir de que forma vai ser conduzido isso e eu pergunto quando o Temer lançou a reforma na primeira vez eu fui até a câmara dos deputados um deputado federal marcou uma audiência com o Carlos Marum que era o presidente da comissão da reforma da previdência tinha o Arthur Lima né que era o relator da reforma e eu fui até lá e eu tive oportunidade de conversar com o Carlos Marum ele não sabia nada da reforma da previdência ele era o presidente da comissão da reforma eu fui no gabinete de um partido não vou dizer qual é o partido tinham 10 deputados lá né que esse deputado federal me levou e lá eu comecei num cafezinho fazer uma brincadeira e perguntar pra eles o que ia ser discutido na reforma pra fazer um teste dos 10 deputados 8 disseram ah eu vou votar com a bancada eu vou votar com a bancada pessoas que não tem conhecimento técnico é que vão decidir a vida das pessoas pra gente concluir aprofundando essa análise política a opinião dos dois qual é a chance que vocês veem dessa proposta ser aprovada da forma como ela está enquanto ela seria reduzida ela existia uma economia de um trilhão ela poderia ser reduzida pra 600 alguns analistas falam até 500 bilhões porque ela não passa como da forma como ela está hoje como que vocês avaliam eu avaliei que é uma proposta de reforma da previdência para pessoas que estão no mercado de trabalho então os trabalhadores mais comuns de todas as categorias nesse país é que vão pagar o pato esse é um fato concreto por quê nós temos aí 13 milhões de desempregados e em torno aí de quase 20 milhões de desalentados que é a linguagem que o governo está usando para as pessoas que desistiram do mercado de trabalho houve pesquisas saíram essa semana que milhares de jovens estão desistindo do mercado de trabalho como é que vai ser essas pessoas no futuro sem previdência então o governo deveria na contramão de uma reforma dessa trazer propostas efetivas de inclusão no sistema para poder alimentar o sistema previdenciário eram formas que deveria ter um projeto maior mais amplo que a sociedade já se passaram três meses a gente não está vendo nenhum programa efetivo de geração de emprego e tudo mais e essa reforma tem chance de passar porque o povo que eles dizem que está apoiando a reforma é o povo de economistas que representam grandes bancos nesse país que estão de cima para baixo tentando enfiar uma reforma tão violenta dessa nas costas dos trabalhadores então assim eu vejo que é uma pressão muito forte econômica para se fazer uma reforma sem uma análise ampla como o Tipo bem comentou na sociedade para poder a gente discutir a reforma tem chance exatamente por isso porque outro dado interessante como essa reforma pode passar que efeitos de balão de ensaio como as pessoas diziam os políticos não vão entrar na reforma ora esse congresso foi eleito com me parece que mais da metade são de empresários não precisam efetivamente de uma previdência pública e solidária 70% dos reeleitos já são aposentados então fica muito fácil dizer que os políticos vão entrar na reforma não que não deveriam também o apoio que entra em qualquer reforma mas isso é muito pouco para levar para a sociedade que vão acabar com o privilégio de quem ganha mais no caso dos servidores do governo federal e também dos deputados mas a chance dessa reforma passar é uma chance muito grande em termos de pressão do mercado financeiro brasileiro eu acho que a chance da reforma passar da forma como ela está ou com poucas mudanças que eu não acredito que terão grandes mudanças ali será se o governo Bolsonaro não cumprir a principal promessa de campanha que ele fez onde todo mundo acreditou é que não teria mais o toma lá da cá é isso e nós agora já estamos vendo aí uma aproximação um discurso de liberação de verbas orçamentárias de emendas de deputados para agradar esses deputados agradar as bases parlamentares deles para que essa reforma para que essa reforma seja aprovada então o Bolsonaro disse que não ia fazer isso e nós já estamos vendo esse assunto voltar se ele fizer isso a chance da reforma passar é grande porque foi como eu disse muitos deputados não tem conhecimento técnico eles vão votar por orientação das bancadas por orientação de grupos um porque é da bancada tal outro da bancada tal sem citar nomes aqui mas infelizmente infelizmente por total desconhecimento e por pressões de algumas formas que ocorrerão eu acho que tem muita chance de ser aprovada essa reforma infelizmente porque o deputado que verdadeiramente se aprofundar e conhecer o texto e saber de verdade os prejuízos que vão causar àqueles que não deveriam ser penalizados eles não votariam essa reforma jamais jamais votariam infelizmente também o nosso tempo já acabou eu agradeço a sua participação Nelson obrigado obrigada Elton Tipó por sua contribuição eu que agradeço essa excelente oportunidade obrigada Gilson Gimenez também por enriquecer a nossa discussão aqui agradeço um valioso convite como esse a gente não pode deixar de participar obrigado você pode rever esta e outras edições do Bauru em Debate em nossos sites e nas redes sociais da TV Unesp da TV e Rádio Câmara até o nosso próximo encontro E aí 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 E aí